Fala galera, beleza? Aqui que eu falo é o Fernando, trazendo mais um vídeo para vocês E hoje o vídeo que eu estou trazendo é de Roblox Brocaven, tá bom? E hoje eu vou estar trazendo mais um esconderijo para vocês Que vai ser na casa militar aqui do Brocaven Eu já peguei a casa, tá? É só a gente ir lá É a casa militar, que ela também é um pouco antiga já E em cima dela tem como você pegar um helicóptero, tá? E gente, olha, você pode vir aqui na casa, tá vendo? Você vai vir na casa Aí, o que você quer fazer? Você quer achar algum esconderijo aqui, né? Ela é bem grande Se você destrancar ela, você consegue vir aqui em cima e você consegue pegar um helicóptero, ó Aqui, ó Você consegue pegar um helicóptero, tá vendo? Aí você pode descer aqui também Tem essa sala que quando você escreve lá na frente da casa Aparece escrito aqui também Aí você pode descer Beleza Desceu aqui no último andar Tem essa cela aqui Tem um rádio Tem muitas coisas aqui embaixo Por exemplo, você pode acender isso daqui também Pode acender e apagar a luz aqui Aqui tem uns túneis que eu vou ver Se tem alguma coisa aqui dentro desses túneis Mas eu nunca achei nada dentro deles Aqui tem um computador Aqui tem um computador E, gente Até aqui parece super normal, né? E vocês viram que não dá pra ver nenhum cofre nessa casa assim, né? Ó, aqui tem o banheiro Na verdade, aqui é lá pra fora que a gente sai E tem um lugar pra treinar também Tira aqui, ó Tá vendo? Tira o algo E ela tem sim um cofre Mas não parece que ela tem Porque ele tá bem escondido Aqui é o banheiro Ó, pra vocês verem que não tem nada de achar o cofre aqui, ó Tá vendo? Não tem nada Não tem nenhum botão Aqui são só as camas, né? E se eu falar que o cofre tá aqui embaixo Mas se você olhar Não tem nada E dentro do túnel também não é Ó, você pode simplesmente vir aqui no túnel Procurar, procurar, procurar E ele não vai ser, tá? E eu vou ver se tem alguma coisa nesse túnel pra vocês, tá? Ó, vocês podem olhar tudo no túnel aqui Que não vai ser o túnel Você pode até sair pra fora aqui da casa Mas, ó Não é Tá vendo? Não é E, gente Então, você pode tá entrando aqui de novo Dentro da casa E o cofre vai ser logo aqui embaixo Você vai vir nessa parede aqui Nesse cômodo que tem o computador Essas coisas aqui Essas luzes E atrás desse negócio aqui Ó, aqui Você vai pular aqui Pulando aqui Você vai entrar dentro Como se fosse uma sala, né? Aí, gente Você pode vir aqui Um pouquinho pra cá E você pode ver Que o seu personagem atravessa Se você vir e dar um pulo O cofre tá aqui, ó Vocês tão vendo? E aqui não tem mais nenhum esconderijo E o cofre tá aqui E, gente Olha, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder Se inscreva no canal Eu vou indo Falou Fui E tchau 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 Tchau